Rapaziada, hoje eu vou estar falando pra vocês um grande problema do Fiesta que ele apresenta em todos os Fiesta E esse vídeo aqui rapaziada é pra vocês, mano, muito importante pra vocês que tem um Fiesta desse O Fiesta pode ser Fiesta hatch ou sedã Eu vou falar o grande problema que acontece com esses carros aqui Que é pra você ficar esperto, cara, pra você não ficar na rua Porque meu pai já ficou na rua umas duas vezes por causa desse problema Então eu vou estar explicando tudo pra vocês, estamos aqui com o Fiesta hatch Então vamos dar explicando ali pra vocês, rapaziada Ó, pra quem nunca viu o Fiesta por dentro, cara O Fiesta é um carro lindo demais Olha isso aqui, ó, os bancão Top, acabamento das portas, brabo Mainhãozinho, top demais, ó Se liga, carrinho Só falta o ar-condicionado, direção hidráulica tem, os dois vidros da frente elétrico Carrinho bastante bonito Meu pai já tá com o Fiesta aqui já faz tempo pra caramba Eu acho aí que tem uns 5 anos, eu acho que tem uns 5 anos aí com o Fiesta E eu vou estar falando pra vocês aí, mano Uma coisa muito importante Salve, rapaziada, firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, estamos começando aquele vídeo pesado Hoje eu vou estar explicando, mostrando pra vocês o grande problema Que o Fiesta sedã ou hatch apresenta E pra vocês ficarem muito espertos com isso Pra vocês não ficarem na mão, cara Compensa vocês dar uma olhada Vocês levar no mecânico pra ver se tá acontecendo esse problema ou não Antes de você viajar, antes de você ficar andando pra lá e pra cá Mano, é muito importante, rapaziada, vamos lá Rapaziada, esse aqui é o Fiesta Hatch 1.0 Carrinho top demais Meu pai tá precisando dar uma lavada no motor Pouco tempo aí a gente, meu pai fez a Trocou a água daqui, ó Do radiador, que tava muito sujo Uma coisa que eu recomendo pra vocês também Não ficar colocando água de rua Porque aqui, ó Fica tudo amarelo a água E essa sujeira aqui pode entupir os tubos aí E fazer o carro aquecer bem mais Então a gente fez a troca aqui Chamou meu tio que é mecânico A gente trocou em casa E ficou limpinha a água, vermelhinha Eu recomendo vocês comprar aquelas águas Aquelas águas que vende própria pra carro Que vocês acham em loja de acessórios E atacados Então, rapaziada, o grande problema aqui que acontece no Fiesta Que muitos já ficaram na rua Já vi muitos Fiesta ficarem na rua Inclusive meu pai já ficou na rua já É por conta de mangueira de água E bomba de água, cara Esse é o grande problema Que acontece no Fiesta O Fiesta, ele tem esses negócios de problema de água, cara Tudo, quando você vê um Fiesta parado na rua Pode ter certeza que é a bomba de água Ou as mangueiras de água Esse carro aqui apresenta muito problema de mangueira de água Falar pra vocês, já estourou com meu pai Mais duas, três vezes aí Meu pai ficou na rua a primeira vez por bomba de água Depois mangueira de água E, rapaziada, esse é o problema bastante agravante Esse daqui é um motor 1.0 Zetec, como vocês podem ver Zetec Rocan Ford Zetec Rocan 1.0 Super Charge Motorzinho forte pra caramba Motorzinho que não é tão grande também Mas que, falar pra vocês, rapaziada É um motorzinho guerreiro pra caramba Ford aí faz uns motores muito top Carro bastante forte Agora, problema de motor, problema de afiação Problema elétrico Falar pra vocês que dá Não dá Isso aí não dá O máximo do problema que dá É mangueira de água e bomba de água Meu pai já trocou aí a bomba de água Foi colocada esses dias aí a bombinha de água Porque tava vazando bem aqui, ó Nessa parte aqui Aí trocou já a mangueira Colocou uma mangueira nova aqui, ó Vocês podem ver Essa mangueira aqui é nova Passando, tá saindo lá no reservatório Esse reservatório de água aqui, ó Tava assim, rapaziada Inteiro assim, ó Parecendo enferrujado E aí teve que tirar toda a água Lavar por dentro desse água lá do radiador Saiu puro barro Então Nunca coloque água da rua também no seu carro ali Porque pode danificar E pra vocês que não quer ficar na rua Não quer ficar na rua mesmo Recomendo vocês levar no mecânico Pra ver se as mangueiras Se a bomba de água tá tudo ok Porque isso aqui te deixa na mão mesmo O carro igual esse daqui Não pega se isso daqui tiver Se não tiver funcionando Não tiver vazando alguma coisa E é perigoso também Você até fundir seu motor Por conta de água, cara Pra quem não sabe aí Quem é iniciante Então Recomendo vocês sempre abrir o capô do seu carro Pra dar uma olhada Pra ver o que tá acontecendo no motor O motorzinho do meu pai tá um pouco sujo, cara Porque faz mó tempo Desde quando ele pegou Ele nunca lavou Mas O carro é bonito O único problema que aparece bastante no Fiesta É isso É bomba de água E mangueira de água Mas o carro é lindo O carro por dentro Eu já mostrei pra vocês como que ele é Tá Os afrentona dele Essa aqui ó Mas todos os Fiesta apresentam esse mesmo problema Eu não sei porquê Pode ser algum erro da fábrica Mas apresenta esse problema Da parte de água, cara Do carro Do arrefecimento do carro Então Esse é um problema De resto Não dá problema em nada Eu acho que uma única Eu acho que uma única vez Meu pai trocou a ignição Que a ignição é elétrica Já vem a ignição e a bobina junto Não é que nem o Voyage Voyage é bobina Ignição separado Mas Esse é o grande problema, rapaziada Então Esse vídeo aqui pra vocês, mano Ficar bastante alerta Leva ali alguém Algum mecânico Pra ver se tá tudo ok As mangueiras A bomba de água Pra não te deixar na mão, cara Porque esse daqui Te deixa na mão mesmo Meu pai já ficou na mão Então Eu acho que compensa vocês fazer isso Esse vídeo aqui é um alerta Pra vocês aí Que tem um Fiesta O grande problema dele É a parte de mangueira A parte de água Mas também você fazendo Tudo novinho Colocando as mangueiras novas Colocando a bombinha nova Dando uma revisão Nas mangueiras aí Você não vai ficar na mão Isso aí você não vai Mas Fiquem alerta, cara Fica alerta Porque Te deixa na mão mesmo Mas o carro é bom, cara Falando de outras coisas aqui O carro é excelente aí Motorzinho Motorzinho guerreiro Esse Zetec Rocam Que é muito falado Motorzinho Zetec É muito falado Zetec Rocam Então Motorzinho que não tem o que reclamar Parte elétrica não tem o que reclamar Parte de mecânica também não tem o que reclamar A única coisa é a parte de água Mas também trocou Fez tudo certinho Jamais vai ter problema Pode Rapaziada Mano, compartilha esse vídeo Pro pessoal aí que tem Fiesta, cara Que nunca trocou essa parte de mangueira Parte de bomba de água Que fica na mão mesmo Então é isso aí, rapaziada Tamo junto Olha o motorzinho como que é Motorzinho pequeno, cara Comparado com o do Polo O Polo cobre Nossa O Polo é gigante o motor É mais É parte elétrica Vocês podem ver que tem muito fio Esses motores aqui Pequeno aqui Do Zetec Rocam É Eles tem muito O Fiesta aqui Ele tem muita parte elétrica A maioria dos carros Hoje em dia É muita parte elétrica Mas É um carro excelente, rapaziada Eu não tô falando que esse problema aqui É Agravante aí Que Você não vai conseguir resolver Que vai Então é isso aí, rapaziada Deixa muito like Se inscreva-se Esse vídeo aqui É mais pra alertar vocês mesmo, cara Esse problema Mas não é um problema também Que você Vai falar Pô, Gá Mas esse problema aí Por causa disso aí Eu não vou comprar o Fiesta Não, rapaziada Não tô falando que é um problema Que vai acontecer com você Mas pode acontecer Se você não fazer a revisão certinha Ali das partes da mangueira de água E bomba de água Então é isso aí Tamo junto Fiesta tão brabo Compartilha pros seus amigos Que tem um Fiesta aí Tamo junto É nóis Fui, man Fiesta tão brabo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho